Oi meu povo, tudo bom? Tami aqui de novo, pintando a área pra mais um post de sábado à noite eu sei que não é noite, mas enfim eu acho que sábado à noite é melhor que falar que sábado de manhã, não sei enfim é... eu e minhas loucuras, né? ainda bem que vocês já estão acostumando, se não mas no vídeo de hoje vamos falar de uma coisa muito interessante eu diria até que diferente pra muitos de nós brasileiros porque eu me incluo nisso mas assim, que eu tô achando incrível a gente sabe que perdemos já muitas tradições nossas no Brasil e tem gente até que nem gosta tem gente que não faz questão de vivê-las, mas eu aprendi muito com meu marido sobre isso ele adora tradição a Irlanda, né? Se não sei se vocês sabem o meu marido é irlandês a Irlanda, ela é feita de muita tradição e eu acho isso incrível então assim, algumas a gente tá carregando com a gente né? Como casal outras a gente tá criando como eu vou falar pra vocês nesse vídeo e outras a gente tá pegando aqui dos Estados Unidos então assim, tá? Aquele vucu-vucu todo o que tá ótimo hoje, exatamente hoje sábado o meu marido tá viajando aqui existe uma tradição nos Estados Unidos que são para os pais é despedida de pais solteiros como assim? mas vocês são casados sim, somos casados mas o Oxin não é pai então é porque como eles chamam ai gente, como que é o nome? esqueci agora vou deixar aqui não o nome da do negócio é como se fosse despedida de solteiro só que é uma despedida por um homem que tá se tornando pai ele necessariamente não usa ser solteiro pra que isso aconteça mas é o nome que dá acho que pra soar melhor, né? mas na tradução é essa essa é a palavra que ganha despedida paterna solteira acho que é isso enfim o que acontece com isso? os meninos normalmente só homem vai vão passar o fim de semana junto bebendo brincando assistindo jogo ou eles devem assistir alguma coisa agora não que tá em tempo de pandemia, né? mas se não tivesse eles normalmente planejam eles irem assistir algum jogo tipo basquete ou vôleibol qualquer coisa assistir junto ou eles vão ou sei lá ter uma tarde de golfe juntos algo do gênero mas algo assim bem masculino e bebê na verdade é o principal da festa eu particularmente acho incrível super apoio o meu único receio que eu estava durante a semana era mais assim se o bebê vim antes porque acontece, né? mas como o meu corpo não tá dando sinal nenhum de que a hora tá chegando eu tô a mesma time que eu tava na semana 30 eu tô hoje na semana 36 então tá tudo certo então, né? eu falei não, vai com Deus e outra eles escolheram eles pensaram nisso também eles foram pra um lugar onde não precisava ir de avião só de dirigir eles estão na cidade vizinha que é o Oregon que são 3 horas de viagem de carro então assim Deus me livre aconteça alguma coisa e alguém resolve chegar antes o papai tem tempo de viajar, né? tipo pega a estrada e volta amor então assim isso de uma certa forma me deixa um pouco mais tranquila então vamos aí começamos com o Oshin já com essa tradição aqui dos Estados Unidos que eu achei bem legal super apoiei me pediram os meninos vieram me pedir antes também pode falei, claro eu não tenho problema nenhum com isso então super apoiei falei, vão tchau e bênção é a segunda é assim a gente sabe, né? que carregar um um filhote na barriga por 9 meses nem sempre é uma missão tão fácil graças a Deus a minha gravidez foi uma gravidez saudável não tive complicação nenhuma na verdade assim eu até fui bem sortuda e não ter muitos e muitos dos sintomas que muitas mamães tem então né mas os pais existe uma tradição tão bem americana tá que é assim o pai dá um presente pra mãe que chama gift push or present push push é empurrar né e o gift é um presente o present também é um presente então assim é um é um é um presente que o pai às vezes a família junta né pra dar o presente mas normalmente quem dá é o pai esse presente então a mamãe escolhe um presente um pouquinho mais caro tipo aquela bolsa que ela quer um tempão a galera ganha muita joia também as mães elas ganham muita joia mas normalmente é isso ou joia ou bolsa ou carro algo assim nesse gênero sabe porque carro gente porque carro aqui não é caríssimo igual no Brasil lógico que não é o preço de uma bolsa mas eu tô falando que normalmente as mães ganham tá bom beleza aí eu falei prontinho falei bom já que você está indo fazer sua viagem nada mais justo do que eu ganhar o meu presente né de mamãe que é o gift push ele falou tá bom aí eu escolhi um a gente foi comprar essa semana antes dele viajar na semana que ele foi viajar justamente por isso que eu falei nada mais justo e sim a Tamiris escolheu porque eu nunca tive uma uma bolsinha da Chanel é eu tenho outras bolsas mas a Chanel eu nunca tive e sempre quis uma então ai achei ela linda vou abrir com vocês aqui a caixa já abri é lógico né mas quero que vocês estejam junto comigo nesse momento ela já foi aberta viu meu povo a Chanel como vocês sabem tem essa flor aí de sei lá o que que simboliza mas nem vê então tá ai vem embrulhadinha ai vem aquela just bag que é que é onde você coloca né a bolsa dentro depois pra guardar ai o cartãozinho da Chanel que tá aqui dentro e a bolsinha que eu sempre quis ter bem basiquinha não é grande não é pequena suficiente pra carregar o que a gente precisa então esse foi o pedido foi o presente que eu ganhei do papai Oxin é estou super feliz já quero usá-la amigas me chamem pra sair que eu quero usar minha bolsa nova e então tá então esse foi o presente que eu escolhi o presente que eu ganhei e tem um outro que esse eu adaptei essa tradição na Irlanda quando você casa alguém da família do noivo ou da sua mas normalmente do noivo te dá um perfume a irmã do Oxin me deu esse perfume no dia que a gente casou pra simbolizar o que toda vez que eu usar o perfume eu lembrar da data do casamento eu usei o perfume somente na data do casamento então assim não fixou muito na minha cabeça então eu uso meu perfume esse daqui às vezes mas não me traz aquela lembrança por incrível que pareça na mesma época eu comecei a usar esse shampoo e condicionador e gente toda vez que eu uso esse shampoo e esse condicionador eu lembro do casamento então eu falei eu vou fazer diferente calma que vocês vão entender eu mesma comprei um perfume também da Chanel Tami mas por que da Chanel porque eu queria um perfume que não importa tipo daqui 10 anos daqui 20 anos ainda tá no mercado então essa foi a minha lógica de pensamento e Chanel gente é forever né é uma coisa eterna então eu comprei o Gabriel que é o Gabriela o shampoo o perfume e o creme para o corpo vou fechar aqui eu comprei e eu falei cara eu vou fazer diferente toda vez que eu for fazer uma comprinha pro bebê ou alguma coisa assim eu vou começar a usar ou até borrifar um pouco dentro do quarto dele ou nas minhas coisas de grávida pra eu lembrar e no dia da maternidade eu vou falar que eu vou ter duola né eu vou fazer questão da duola usar no quarto antes do bebê chegar porque eu sei que o bebê não pode né ter essas fragrâncias mas eu quero que esse cheiro fique na minha mente como e se associe a chegada do bebê então essa é uma tradição que eu adaptei porque não que exista ou que não exista é lógico que eu não sei mas na verdade a tradição você ganha um perfume no seu casamento e eu tô fazendo isso para o baby eu quero que esse cheiro me lembre a chegada do bebê essa fase né aqui que a gente tá vivendo enfim e a última tradição é a seguinte na frente da nossa casa quando a gente mudou pra cá tinha uma arvorezinha só que ela morreu então tipo tinha um espaço aí um dia do nada eu falei pro hostinho eu falei amor que tal a gente fazer um buraco aqui e plantar uma uma muda né uma semente uma plantinha eu não queria uma árvore que fosse gigante depois né mas uma árvore que desse pra plantar outras do lado se precisar eu falei que tal a gente plantar uma no dia que o bebê nascer ele falou mas amor o bebê vai nascer eu falei é mas normalmente nem toda mulher a gente já deixa o buraco pronto eu falei mas nem toda mulher tipo minha bolsa minha bolsa como é que fala minha bolsa estourou já vai ter filho não eu falei vai que eu sou uma daquelas que fica 10 horas até ir pro hospital eu falei vamos fazer o seguinte a hora que eu começar a sentir contração a gente vai lá e planta a árvore ele falou se você der conta eu falei não se preocupe que eu dou conta e aí a gente comprou uma mudinha de planta e vamos plantar no dia que o bebê nascer então assim a gente vai ver a árvore evoluir junto com o nosso filho então ah então mas você vai morar aí nessa casa pra sempre não mas né é o momento que a gente tá vivendo é esse o momento que a gente vai aproveitar e de repente se a gente um dia vender por exemplo a casa sei lá a gente aluga vem aqui em Seattle passa aqui na frente né por isso que a gente quer plantar na frente só pra ver a árvore mas é o momento assim a experiência que a gente quer viver então querendo ou não temos aí a gente se vocês quiserem pegar pra vocês essas tradições quiserem falar assim eu também quero eu vou fazer façam a gente tem várias não é só pra chegada do bebê eu e o Achim como casal a gente tem várias tradições uma é super engraçada uma é muito nada a ver por exemplo St. Patrick's Days é um é um feriado muito importante pro meu marido porque ele é irlandês né um dos nossos das nossas tradições é comer no McDonald's a gente não é de comer no McDonald's e aí nesse dia a gente tem que comer lá então tipo assim são coisinhas pequenas sabe que é legal assim é interessante no Natal por exemplo a gente tem uma tradição de tomar um drink diferente não necessariamente com álcool não algo tipo mas sei lá uma cerveja que a gente nunca bebeu um vinho que a gente nunca bebeu algo do gênero entendeu e aí a gente vai anotando o que a gente tomou tal ano então assim esse por exemplo foi algo que a gente criou e assim vai a gente vai criando as nossas tradições e a gente quer repassar ela pros nossos filhos e os nossos filhos viverem com né com 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 os parceiros parceiras dela é deles então é isso é resumindo aí pra quem não lembra as tradições são do perfume né pra eu associar o cheiro do perfume com esse momento do meu bebê a bolsa que é pra representar né toda essa essa transição é eu não vou falar difícil que não é mas essa é só né carregar o bebê por nove meses o dia mesmo do parto pelo menos o meu eu quero natural então tipo se não for fácil pelo menos né ganhei um presente então aí tem o gift push aí tem a da árvore que a gente vai plantar no dia que eu começar o dia que eu vou pra maternidade né é que mais a viagem do Oshin que é a despedida de pai solteiro e acho que é isso então tem quatro aí é fora os outros que a gente tem de outras datas mas se a gente quiser colocar acrescentar mais um a gente acrescenta e tá tudo certo e é isso eu espero que vocês tenham gostado eu acho que esse é um vídeo um pouco diferente de né do que a gente vê por aqui as tradições do bebê para né para a chegada do bebê e é isso aí então não esquece de deixar seu seu like é muito importante de compartilhar que se não né quem não é visto não é lembrado tá então manda aí pra prima pro primo pra tia pra sogra pra todo mundo e não esquece de se inscrever no canal tá bom então um beijo da Tami e até o próximo filho de se inscrever no canal e L